E essa vai pra toda galera que curte um paredão de som Alô, empresário, peixe, promoções A máquina do sucesso Alan Silva O patinão que derrona O canal chega CD's O Nilton O moral de Paratinga Baira Pra quem falar que é o fim Se você sabe que não acabou Desarranhe outra desculpa Porque essa não roubou Vem cá dizendo por aí Que está de novo amor Só que a realidade é outra E seu pensamento estouro Se entrega fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Se liga Oh baby O seu futuro já consigo prever Se entrega Fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer E ouça e escuta Quem você ama está cantando pra você Chama na pressão Chama que é sucesso Pra quem falar que é o fim Pra quem falar que é o fim Só que a realidade é outra Só que a realidade é outra E seu pensamento estouro Se entrega Se entrega Fingindo Fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer E ouça e escuta Quem você ama está cantando pra você Mais uma aí pra galera A galera curtir nos paredões de som Alan Silva O batidão que me atona Sinto que você está perdida E nunca saiu da minha vida Então fica Há muito tempo vivo com você Eu prometi não te fazer sofrer Não sei o que vieram te dizer Mas dá pra ver Nossa felicidade incomoda A quem não tem Eu te juro meu bem Eu não tenho ninguém Só tenho você Só tenho você Tu sabes bem porquê Porque amo você Só tenho você Só tenho você Só tenho você Só tenho você Tu sabes bem porquê Porque amo você Só isso que eu tenho pra dizer Alô meu empresário Feixe promoções Sinto que você está perdida E nunca saiu da minha vida Então fica Há muito tempo vivo com você Eu prometi não te fazer sofrer Não sei o que vieram te dizer Mas dá pra ver Nossa felicidade incomoda Há quem não tem Há quem não tem Eu te juro meu bem Eu não tenho ninguém Só tenho você Só tenho você Tu sabes bem porquê Porque amo você Só tenho você Só tenho você Só tenho você Tu sabes bem porquê Porque amo você Só isso que eu tenho pra dizer Mais um modão do hino E pra galera curtir e dançar Tá fazendo certinho Tá agindo legal Tirando da sua vida Pra esse amor Cara de pau Já deletou o contato Já vi outras pessoas Mas no seu pensamento Ainda dá moral pra esse trouxa Mas eu tô aqui Me roubei Vou mostrar sentimento Vou Vou dar trabalho na sua cama Você vai ser seu Deus E cem por cento Sentindo O beijo dele na sua boca Mas não adiantou Eu tô tirando alguma coisa Então tenta tirar minha roupa Ai 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 Sente o gosto da minha boca Ai 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 Assim você não vai se lembrar Daquele trouxa Não vai mais Tentar tirar minha roupa Ai 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 Sente o gosto da minha boca Ai 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 Assim você não vai se lembrar Naquele trouxa Não vai mais Não vai mais Fala o gosto da minha galera Do Maranhão Alô Bahia Minas Gerais Aquele abraço Alan Silva O batidão Que pedona Você tirou o beijo dele na sua boca Mas não adiantou Andou tirar alguma coisa Então tenta tirar minha roupa Ai 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 Sente o gosto da minha boca Ai 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 Assim você não vai se lembrar Daquele trouxa Não vai mais Tentar tirar minha roupa Ai 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 Sente o gosto da minha boca Ai 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 Assim você não vai se lembrar Daquele trouxa Não vai mais Não vai mais E vem chegar mais E vem chegar mais um sucesso E pra galera dançar E curtir nos paredões de som Alan Silva O batidão Que pedona Fiz esse paredões de som Eu acho que você nasceu pra mim E se eu senti que eu te vi Eu tinha medo de quando te vi que era amor Já deu vontade de te falar Vem fazer love comigo Love comigo É dia cinza o que ilumina O meu dia é o teu sorriso Que vocês fizeram pra você dançar E mostrar que eu amo você, que eu amo você Que vocês fizeram pra você dançar E mostrar que eu amo você, que eu amo você Eu lembro que peguei na tua mão E te levei pra pista pra dançar e sussurrei E bem baixinho no seu ouvido Vem fazer love comigo, love comigo Em seu braço sinto falta a paz Parece até que estou num paraíso Que vocês fizeram pra você dançar E mostrar que eu amo você, que eu amo você Que vocês fizeram pra você dançar E mostrar que eu amo você, que eu amo você Por isso toda noite, tum, tum Bate o coração, coração pode bater Só não apanha não, não pode esquecer Que aqui nessa cama só está eu e você Alô coração, não pode esquecer Que aqui só resta eu e você Você tá achando que vai Não vai me esquecer Então esquece, bebê, esquece, bebê Quem bate esquece, quem apanha não Por isso já mandei brindar meu coração Com aço reforçado, a prova de amor Coração brindado, não apanha não Por isso toda noite, tum, tum Bate o coração, coração pode bater Só não apanha não, não pode esquecer Que aqui nessa cama só resta eu e você Por isso toda noite, tum, tum, tum Bate o coração, coração pode bater Só não apanha não, não pode esquecer Que aqui nessa cama só resta eu e você Alan Silva, o batidão que detona Você tá achando que vai Não vai me esquecer Então esquece, bebê, esquece, bebê Quem bate esquece, quem apanha não Por isso já mandei brindar meu coração Com aço reforçado, a prova de amor Coração brindado, não apanha não Por isso toda noite, tum, tum Bate o coração, coração pode bater Só não apanha não, não pode esquecer Que aqui nessa cama só resta eu e você Por isso toda noite, tum, tum, tum Bate o coração, coração pode bater Só não apanha não, não pode esquecer Que aqui nessa cama só resta eu e você Mais uma aí pra galera tocar nos paredões de som Alan Silva, o batidão que detona Olha que vida de solteiro, fama de pegador Hoje tem viseiro, hoje tem gachaça Na caminhonete toca o paredão As novinha quica, quica, ramba e tá no chão Bota, 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 caixa, sai Toca, toca, toca o viseiro Bota, 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 caixa, sai Toca, toca, toca o viseiro Tum, 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 tum Quica, quica no viseiro, mexe, mexe, mexe o bumbum Tum, 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 tum Quica, quica no viseiro, mexe, mexe, mexe o bumbum Falou, zoe da minha comitiva, foi do 120 Olha que vida de solteiro, fama de pegador Hoje tem viseiro, hoje tem gachaça Na caminhonete toca o paredão As novinha quica, quica, ramba e tá no chão Bota, 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 caixa, sai Toca, toca, toca o viseiro Bota, 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 caixa, sai Toca, toca, toca o viseiro Tum, 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 tum Quica, quica no viseiro, mexe, mexe, mexe o bumbum Tum, 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 tum Quica, quica no viseiro, mexe, mexe, mexe o bumbum Tum, 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 tum Quica, quica no viseiro, mexe, mexe, mexe o bumbum Tum, 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 tum Quica, quica no viseiro, mexe, mexe, mexe o bumbum Alô, empresário, beijo e promoções Em nome de beijo e promoções Alô, São Paulo, estamos chegando Eu busquei uma pessoa muito melhor que você E no final de tudo que eu vi perceber Não acho mais nenhum, mas igual a ela foi bobo Deixar você sair por falta de opção Mas você ainda mora dentro do meu coração Quebrei a cara e agora estou chorando Tentei fazer amor com outra e só me dei mal Só você que faz gostoso e é diferente Você é diferente, é diferente das igual Eu tentei fazer amor com outra e só me dei mal Só você que faz gostoso e é diferente Você é diferente, é diferente das igual Mais uma aí pra galera curtir e dançar Alan Silva, uma partidão de que retona Eu busquei uma pessoa muito melhor que você E no final de tudo que eu vi perceber Não achou mais nenhuma, é igual a ela, foi bobo Deixar você sair por falta de opção Mas você ainda mora dentro do meu coração Quebrei a cara e agora estou chorando Tentei fazer amor com outra e só me dei mal Só você que faz gostoso e é diferente Você é diferente, é diferente das igual Eu tentei fazer amor com outra e só me dei mal Só você que faz gostoso e é diferente Você é diferente, é diferente das igual Mais uma pra galera rocha aí Alô minhas comitivas Alô, vamos chegando Alô minhas comitivas O batidão que detona Quem é que balança que agita a multidão É o piseiro do patrão, é o piseiro do patrão Quem é que balança que levanta a multidão É o piseiro do patrão, é o piseiro do patrão Peguei o meu carrão e pôr no pote de gasolina Enchei pôr de novinha, tô botando pra moer Peguei o meu carrão e pôr no pote de gasolina Enchei pôr de gatinha, tô botando pra moer Botando pra moer, botando pra moer Alçando o paredão, pras novinha enlouquecer Botando pra moer, botando pra moer Alçando o paredão, pras novinha enlouquecer Chama na botinha e a galera pisou bonito Quem é que balança que levanta a multidão É o piseiro do patrão, é o piseiro do patrão Quem é que balança que levanta a multidão É o piseiro do patrão, é o piseiro do patrão Peguei o meu carrão e pôr no pote de gasolina É o piseiro do patrão Tá com chupão no pescoço e tá falando pro visor Foi visor, foi visor Ia pra faculdade e foi parar no meio do mato Ô Nayara, ô Nayara Ô Nayara, por que você faz isso Nayara? Chama ela, chama ela, chama ela Alain Silva O patrão que perdeu Eu acho que já não tem mais desculpa Todo dia essa luta, essa avulta Para de enganar o bichinho Ele é tão bonzinho pra você Faz tudo por ti E você tá enganando eu e Tá com chupão no pescoço e tá falando pro visor Foi visor, foi visor Ia pra faculdade e foi parar no meio do mato Ô Nayara Tá com chupão no pescoço e tá falando pro visor Foi visor, foi visor Ia pra faculdade e foi parar no meio do mato Ô Nayara, ô Nayara Para de enganar o cara Ô Nayara, ô Nayara Por que você faz isso com o cara? Alô, meu empresário, peixe promoções Vamos chegando Alô, galera do Fazendão Show Eu acho que já não tem mais desculpa Todo dia essa luta, essa avulta Para de enganar o bichinho Ele é tão bonzinho pra você Faz tudo por ti E você tá enganando ele Tá com chupão no pescoço e tá falando pro visor Foi visor, foi visor Ia pra faculdade e foi parar no meio do mato Ô Nayara Tá com chupão no pescoço e tá falando pro visor Foi visor, foi visor Ia pra faculdade e foi parar no meio do mato Ô Nayara, ô Nayara Por que você faz isso com o cara? Ô Nayara, ô Nayara Para de enganar o cara Alô, sofoneira, rata da cima, que o pouco é da safa ronda Alô, ok, ok Chama na botina Alan Silva Opa anota Que dá pra calar Eu vou pegar a minha hailux Eu vou pra minha fazenda Eu vou encher de vaquerinha Pra tomar cana, quero ver se aguenta Eu vou pegar minha Rai Lux, eu vou pra minha fazenda Eu vou encher de vaqueirinha, pra tomar cana, quero ver se aguenta Minha mulher me ligou, perguntando onde eu que estou Eu disse tô perdido, eu tô no interior Olha a mentira, veja só onde eu que estou Eu tô na minha fazenda, um paredão ligado, alvinha revolando Eu sou vaqueiro do amor, eu sou vaqueiro do amor Eu sou vaqueiro do amor, com os paredão ligado, alvinha revolando Eu sou vaqueiro do amor E o poeirão subiu, chama na botina Eu vou pegar minha Rai Lux, eu vou pra minha fazenda Eu vou encher de vaqueirinha, pra tomar cana, quero ver se aguenta Eu vou pegar minha Rai Lux, eu vou pra minha fazenda Eu vou encher de vaqueirinha, pra tomar cana, quero ver se aguenta Minha mulher me ligou, perguntando onde eu que estou Eu disse tô perdido, eu tô no interior Olha a mentira, veja só onde eu que estou Eu tô na minha fazenda, um paredão ligado, alvinha revolando Eu sou vaqueiro do amor Eu sou vaqueiro do amor Eu sou vaqueiro do amor Com os paredão ligado, alvinha revolando Eu sou vaqueiro do amor E vem chegar mais um sucesso E pra galera sacudir a botina Alô, 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 alô Alô Silva, o batidão de que detona Beija a boca dela que ela é endóida Beija a boca dela que ela é endóida Beija a boca dela que ela é endóida Essa mina é muito louca, com ela ninguém é pode Essa mina é maluquete Cola mais do que chiclete Eu sou duro de ruer Quando chega no salão É aquela confusão Põe o pau pra derreter Pra ela ficar bozinha Beija a boca da danada E ela gosta de você Essa mina é maluquete Cola mais do que chiclete Eu sou duro de ruer Beija a boca dela que ela é endóida Beija a boca dela que ela é endóida Beija a boca dela que ela é endóida Essa mina é muito louca, com ela ninguém é pode Beija a boca dela que ela é endóida Beija a boca dela que ela é endóida Beija a boca nela, querendo nessa mina Eu vou tão louca, com ela ninguém pode Só viu o poeirão, sou meu Essa mina é maluquete, corra mais do que chiclete É um sundu do de uê Quando chega no salão, é aquela confusão Põe o papo a deter Pra ela ficar bozinha, beija a boca da danada E ela gosta de você Essa mina é maluquete, cola mais do que chiclete Eu sou duro de uê Beija a boca nela, kinder doida Beija a boca nela, kinder doida Beija a boca nela, que é lindona Essa mina é muito louca, com ela ninguém pode Beija a boca nela, kinder doida Beija a boca nela, kinder doida Beija a boca nela, que lindona, essa menina é muito louca, com ela ninguém pode Eu disse vai, vai achando que não vai doer, que vai ser molezinho esquecer, se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar, quando o teu pó é passar, quando a ressaca de saudade forar por mim Só não esquece que eu te avisei que ia ser assim Tu pode me evitar, pode me bloquear, mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode me evitar, pode me bloquear, mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar, querendo aquela nossa revoada de paixão Fazendo dom, 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 dom 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 Alô, só entra cometido a galera do chapéu Aô, aô Alan Silva Opa, tinta Ele se vai, vai achando que não vai doer Que vai ser bolezinha esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar, quando teu pó e passar Quando a ressaca de saudade implora por mim Só não esquece que eu te avisei que ia ser assim Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom E essa aí, quero oferecer a todos os caminhoneiros do nosso Brasil Alan Silva O batidão que detona Sou viajante solitário E carrego seu rosário No painel de caminhão Sou um honesto brasileiro O melhor caminhoneiro Que cruza esse sertão Eu nasci pra ser viajante Eu sou cobra no volante Com muitas léguas de chão Meu, no cartão barra pesada Dinossauro rei na estrada Que não perde a direção Sou A buzina de um comboio Que madruga todo dia Minha vida é viajar Sou O amor que alguém espera Sou portado na alegria Quando é hora de chegar O alôzão e a toda a galera do Fazendom Shows Alô meu presário Beijo e promoções Tamo chegando Sou Sou Um artista da estrada Represento quase nada Distância pro caminhão Sou Estadeiro de verdade Passo, deixo, mas saudade Sempre chora um coração Eu Piso fundo, sigo avante Solta as rédeas do boçante Ela na imaginação Coração Que saudade carregada Muito, muito mais pesada Que a carga do trucão Sou A buzina de um comboio Que madruga todo dia Minha vida é viajar Sou Sou O amor que alguém espera Sou portado na alegria Quando é hora de chegar Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Música Música